Salve, salve rapaziada! Tranquilidade? Pra você que não me conhece, mano, meu nome é William Peixoto, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Família, primeiramente, quero pedir desculpas aí pra vocês, nesse tempo todo que eu fiquei fora aqui do YouTube, né, de gravar vídeo pra vocês. É que final de ano vem correria do serviço, aí com essa pandemia aí foi tudo diferente, mano, então eu fiquei um pouco sumido. E aproveitei também pra me afastar, assim, das redes sociais pra ficar mais conectado comigo mesmo e deixar um pouco o mundo virtual de um pouquinho de lado, né. Mas não esqueci de vocês não, pô, eu sempre tava pensando, pô, tem que gravar um vídeo ali, tem que gravar. E tô voltando agora com força total aí, gravar vídeo pra vocês, fechou? Então, família, o vídeo que eu vou gravar hoje é dando dica pra quem vai entrar no exército, mano, as coisas que vocês podem e não podem fazer, pra você passar tanto ali quem vai ficar só o ano obrigatório, quanto quem vai enganjar, né, que vai ficar mais de um ano, vai virar soldado do efetivo profissional. Então é dicas pra vocês levarem aí o ano aqui no exército, no quartel, de uma maneira mais simples e que não traga dor de cabeça. É o que eu falo pros recrutas quando eu entro aqui no quartel, mano. Se você é voluntário ou não é voluntário, mas foi chamado pra servir, de qualquer maneira você vai ter que ficar um ano. Então é melhor você fazer tudo ali dentro do previsto e do que o exército pede, do que você ficar batendo cabeça e querer bater de frente com o sistema. E aí você vai fazer o seu ano ser o pior ano da sua vida ou andar na linha e fazer que seja um ano tranquilo. Quem sabe ali você até conseguir uma profissão, se interessar mais pelo exército, prestar um concurso público, ser um militar de carreira. Então eu vou deixar essas dicas aí pra vocês, fechou? Mas primeiramente, família, pra vocês aí que não me seguem ainda no Instagram, mano, muito importante. Outra coisa também que fica, eu como tô começando agora no YouTube e tudo mais, é difícil pra mim, assim, achar um tema pra gravar vídeo pra vocês. E eu queria muito que vocês comentassem aqui, mano, que sugestões de novos vídeos. Comentem aqui embaixo aqui e me sigam lá no Instagram. Por que é importante vocês me seguirem no Instagram? Porque no Instagram eu abro lá as caixinhas de perguntas, vocês mandam perguntas pra mim, eu respondo ali mais rápido do que aqui no YouTube, né? Aqui no YouTube eu não gravo direto. No Instagram eu tô ali postando as histórias, então dá pra me responder vocês ali mais rápido possível. Tanto é que muita gente eu já ajudei lá pelo Instagram. Vou deixar o link aqui do Instagram aqui embaixo pra vocês me seguirem, fechou? Outra coisa muito importante, família, eu tô com uma loja virtual, loja online. Loja de roupa, boné, logo mais vai ter tênis também. Então o link tá aqui na descrição, corre lá se você tem interesse em boné da New Era, roupa de marca, roupas de estilo diferente, de academia. Entram lá, mano, na minha loja online. O link também tá aqui na descrição, fechou? Então chega de enrolação, bora pro vídeo, mano. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Eu já falei pra vocês, né, no começo. Mas mais ainda porque eu, como eu tô no meu último ano aqui no Exército, oito anos de serviço, eu vejo, mano, que muita gente entra aqui achando que é uma coisa e depois acaba achando, vê que é outra, acaba se decepcionando. E eu, em tese, eu entrei pensando que era uma coisa também. E acabei vendo que era outra. Só que eu gostei dessa outra coisa que eu vi, entendeu? Por isso que eu fiquei os oito anos. Eu vi que tinha uma oportunidade ali e fiquei oito anos. Mas ninguém me falou o que eu vou falar pra vocês aqui agora, mano, antes de entrar. Na época também, quando eu entrei, não tinha esse negócio de vídeo no YouTube e tudo mais. Então era meio difícil as informações. Então por isso que eu quero fazer esse vídeo pra vocês, pra vocês terem a oportunidade que eu não tive. E não passar as coisas, as dificuldades que eu passei, fechou? Então bora lá, mano. Pra você que tá entrando, primeiro você recruta bizonho que se alistou ali na junta militar e vai entrar no exército. Foi chamado pra servir. Primeira coisa, mano. Não chama nenhum superior de você. Vou falar, oi? Ele perguntou alguma coisa e você responde, oi? Não, mano. Não, não. Entra no quartel, já coloca na cabeça. Todo mundo que você vai chamar aqui, se for homem, é senhor, sim senhor, não senhor. Só isso. Se for mulher, não senhora, sim senhora, não senhora. Só isso. Não vai chamar de outra maneira o superior, mano. Muito recruta quando entra aqui, chega todo malandro. Aí um superior fala com ele, ele, oi? Não, mano. Não faz isso. Chama de sim senhor, não senhor. Sim, sim senhor, não senhor. Que vocês vão passar o ano aqui no quartel tranquilo. Outra coisa, mano. Evitem gracinha. Gracinha. Entrou no exército, acabou a molecagem. Acabou a molecagem. Já tem 12 anos. Evita ficar brincando. Não, tem que parar com isso, mano. Tem que pensar. Agora é uma profissão séria que eu tenho que ser sério. E ter foco naquilo que eu vou aprender ali nesse decorrer do ano. Porque também eu vejo muito recruta que entra aqui, pensa que tá num jardim de infância, mano. E não. Você tem que mudar sua postura. Porque você vai ser um militar e você não vai estar representando ali, que nem no meu caso. Eu não vou estar representando só o Peixoto. Não, pô. Então, quando eu tô varado, eu tô representando o exército brasileiro. Então, você tem que ter a postura. Fechou? Terceira dica pra você passar o ano tranquilo. Sempre engraxe o seu coturno. É isso mesmo. Parece até besteira, mas pra vocês evitarem qualquer complicação aqui dentro do quartel. Sempre tá com o coturno engraxado, mano. Vai engraxar um dia na semana? Não. É todo dia. É todo dia. Sujou durante o expediente? Vai lá e engraxa de novo. Pra sempre tá com o coturno engraxado. E não dá motivo pra ninguém querer fazer alguma coisa, participar vocês ali, e punir vocês por besteira. Já aproveitando o gancho do coturno, tá bem... Sempre está bem fardado. Farda limpa, passada, né? Com o nome bordado na camiseta. Esse é o mínimo. Tem muita gente ainda que não anda com o nome bordado. E o cabelo sempre cortado no padrão que eles pedem aqui. Você recruta, tem um padrão. Pra soldado defetivo profissional tem outro padrão. Pra sargento tem outro padrão. O oficial é outro padrão. Mas sigam o padrão ali da sua patente, né? Que no caso é recruta. Então sigam ali. Não queira meter moicano, não. Mas tentar o cabelo, fazer resquinha da sobrancelha, essa porra acabou. Entrou no exército, é tudo num padrão que eles pedem. Fechou? Farda sempre em condições. Bem apresentado. Outra coisa, mano. Cheguem sempre no horário. Não atrasem pra nada. Se você vê que onde você mora tem trânsito, saem uma hora mais cedo de casa. É melhor chegar cedo. Até porque no exército não é que nenhuma empresa que você vai e chega. Não pode entrar na empresa, ter que ficar esperando lá fora. Não, aqui você chega, você já entra pro quartel. Se você chegar de manhã, você ainda pode tomar seu café da manhã. Tranquilão. Então chegue sempre no horário, porque isso aí gera punição. Primeiro atraso ali no justificou, você vai levar um FATD, que é o formulário de apuração de transgressão disciplinar, pra apurar porque você atrasou. Se você não conseguir se justificar, você vai ficar punido, vai perder o final de semana porque chegou atrasado. Então já costuma. Vai entrar no exército, chegue sempre no horário, mano. É melhor estar aqui uma hora mais cedo do que chegar cinco minutos atrasados e ser punido. Fechou? Chegue sempre no horário. Até porque você vai ter que ter tempo pra se fardar, fazer a barba, olhar pra ver se tá tudo em condições do seu fardamento. E chegando no horário, já vai ser um grande passo pra você não ter problemas aqui durante um ano no quartel. Fechou, família? Outra coisa, outra coisa. Não sejam tão curiosos. É isso mesmo. A gente fala aqui no quartel que curiosidade é um aspecto feminino. Mas, mano, entra muito recruta aqui que quer perguntar tudo, tudo, tudo. E não é isso. Tem que perguntar? Tem, mas vai ter a hora certa de perguntar. Não toda hora ser um curiosão. Não, não se intrometa na conversa de superior. Tem que ter o filho pra saber a hora que pode perguntar e a hora que não pode. Então, não seja querer ser que nem uma marica que quer saber de tudo, quer falar tudo. Não. Fala só a hora que alguém deixar você falar ou a hora que der liberdade pra vocês fazerem algum tipo de pergunta. Fechou? Então, basicamente, pros recrutas, mano, é isso aí. Seguindo esses passos aí, vocês não vão ter problema no quartel e vão passar um ano tranquilo. E como eu falei, não é fácil. É um ano que é bem puxado. Mas é um ano que, querendo ou não, você vai ter que estar aqui um ano. É o serviço militar obrigatório. Então, querendo ou não, você vai ter que ficar aqui. Então, é melhor fazer um ano. Vale a pena ter uma experiência boa do que fazer um ano ser o pior ano da sua vida. Porque dá pra ser o pior ano da sua vida. Isso é te garoto. É só você querer testar o sistema. Fechou, família? E uma dica rápida pra quem terminou o ano obrigatório e vai querer continuar no exército ou sair. Pra quem vai continuar, mano. Mantenha no foco ali. Não é porque você enganjou que você vai agora largar de mão, querer ser um soldado vagabundo. Não, pô. Mantenha o foco. Até porque você não é de carreira. Você é temporário. Então, mantenha o foco pra você conseguir enganjar os outros anos. Vá atrás de estudar. Continue ali no mesmo padrão que você teve quando era recruta. Pra você poder enganjar. Obedecendo as ordens, as normas, os superiores. Que vocês não vão ter problema. E também vocês vão ser os exemplos dos recrutas que vão entrar, né, mano. Então, essa é a dica que eu dou pra quem vai enganjar. E pra quem tá indo embora, acabou o ano obrigatório e tá indo embora. Lembre-se de tudo que aprenderam aqui. Coisas boas e coisas ruins. Mas, principalmente, lembre-se dos bons exemplos e das dificuldades que você passou. É isso mesmo. Lembre-se das dificuldades. Se você passou dessas dificuldades que você teve aqui dentro, mano. Certeza que na vida civil, você vai passar por algumas, talvez piores ou não. Mas você vai lembrar que você passou esse ano no exército. Passou por inúmeras dificuldades que talvez você nunca imaginou que iria passar. E conseguiu. Então, é uma forma de você pensar que você consegue. Basta você querer e nunca desistir. Fechou? Esse é o vídeo de hoje, família. Espero que tenham gostado. Um vídeo aí mais pra quem é do exército, quem tá saindo. E quem tem curiosidade de como que é aqui dentro. E, mano, aproveitando o gancho aí também, o primeiro vídeo do ano. Feliz ano novo pra todos vocês. Esperam que esse ano seja um ano de bastante progresso pra todo mundo. E um ano de colheitas. Colher coisas boas. Colher coisas que nos fazem... Que deixem a gente bem, né, mano? Então, é isso. Forte abraço. Sigam a gente lá no Instagram. Deixem seu comentário aqui de sugestões pra próximos vídeos. Que isso vai me ajudar, ajudar o canal a crescer. Porque, como eu já falei nos meus outros vídeos, o objetivo desse canal aqui nada mais é, mano, que ajudar você aí a ser uma pessoa melhor, a conseguir um emprego melhor, a conseguir alcançar seu objetivo. Você nunca vai ver o meu canal aqui. Eu falando mal de uma pessoa, assim, aleatória. A não ser que seja algum vagabundo. Mas uma pessoa aleatória, assim, ou lamentando da vida, não. Você vai entrar aqui no meu canal e sempre vai ter coisas pra incentivar vocês. Fechou? Forte abraço. E tamo junto. Feliz ano novo. E aí E aí E aí E aí E aí